Salve galera, salve aqui quem fala o Nick, eu sou aqui com o Mighty pra vocês Galera, é o seguinte, é mais um episódio da nossa série de Silent Hill 4 Mano, eu tô aqui de volta nessa parte aqui onde eu morri no último episódio E eu vou tentar matar agora o... o fantasma, cara Porque eu não tava conseguindo, mano, só que eu lembrei que tinha aquela... aquela bala de prata, né Então talvez a gente consiga matar o... a desgraça agora Então... bom Porque quem não tá sabendo o que que eu tô falando É... no último episódio a gente conseguiu encontrar... o corpo daquele cara lá Que tava... que ficava aqui nesse lugar, tá ligado Então agora que a gente encontrou, ele apareceu pra gente Toma, vacilão Você pegou a chave da sala do gerador Chave que eu quero pra o fantasma de Andrew, abre a porta do peço... ah tá Não, fica aí, espada Não quero isso não Era tão fácil, né, e eu fiquei tão... demorando um tanto Então ok, a gente pegou a chave agora Então vamos... Então vamos... Vamos ter que pegar a... a... como que é a mina mesmo? Ei, Lin A gente vai ter que voltar pra pegar ela E ela, rapaziada Ela tá no... terceiro andar mesmo, né Ela tá no terceiro andar E a gente tá no... Basement Então a gente vai ter que achar uma escada Calma, né Aqui... aqui Vamos ter que... ficar achando essas escadinhas, cara Pra gente conseguir encontrar o jeito de ajudar ela, né De encontrar ela, na verdade Então eu vou sair aqui pra fora, mano E entrar pra cá Eu acho que é aqui, né Que a gente consegue... Ir lá pra fora Eu não lembro É aqui, né Agora só a gente subir E olha o maluco lá, dando tiro lá Desgraça Cara idiota, mano Nem sei quem que é o cara, mas não valeu, não Tá no terceiro andar? Tô Deixa eu ver, mano Cadê o cara, velho? Deixa eu tentar matar ele Matar ele não, né Tipo, atrasar ele Ah, quer saber, mano Vou deixar o cara pra trás, mano, cara O maluco tá lá atrás também E eu não vou precisar Ah, não Vem de novo, não, mano Eu batei vocês, cara Eu matei Eu tenho certeza que eu matei Otário, vai Tá Ele tá Primeira, segunda, terceira parte Primeira Segunda Aqui Cheguei, Elin Vem comigo Agora se a gente voltar por aqui, ó Hum Duas Uma Mais uma Boa Calma é que ela acha que eu fui muito rápido, né Ok, se eu for muito rápido, ela não consegue me alcançar Ah, então você tá aqui Aê! Aê! Agora sim, mano. Agora deixa eu tentar voltar aqui e pegar a Eileen. Cadê ela, véi? Por que que você volta, mano? Você é louca? Isso. Pronto. Agora a gente tem que descer. Tá. Descer pra cá, ó. Ah, o cara tá vivo ainda, véi. Será que você vai ficar correndo aqui e a Eileen continua atrás? Tipo, seguindo? Eu acho que sim. Vamos tentar, vai. Toma. Olha o cara ali em cima. Aí... Nossa, a Eileen tá quase morrendo já de novo. Cheio de sangue, mano. Como é que eu vou descer com ela aqui agora? Ela não desce a escada, mano. Caramba, é verdade, velho. E agora? Ah, dá pra gente descer mais por aqui, né? Ah, é verdade. Quase que eu me... Quase que eu me esqueço disso. Tchau. Vamos lá, Eileen, rapidão. Eu tomei um dano chato, hein, cara. Perdi vida à toa. Pra aquele maluco lá. E olha que eu gastei todas as minhas munições também. Aproveitar e dar um Reload aqui. Reload. Ok. Agora a gente vai... Tipo... Tem que ir lá no Basement 2. Pra gente usar a chave, tá ligado? Então a gente vai fazer o quê? Eu vou... Vim pra cá, ó. Ah, é, velho. Eu não vou agastar minha vela com ela, mano. Não vou, velho. Aqui é tranquilo, mano, ó. É só a gente ficar de banho aqui, ó. Ir na tranquilidade pra cá. Tranquilão. Porque o pior... O pior tá morto. Que é o fantasma lá. Fantasma? Não sei se é fantasma que fala, mano, mas... O maluco lá tá deitado, mano. Então ele que é o piorzão, tá de boa agora. Calma aí, hein. Aí tá ali em cima. Ali em cima não, aqui na frente, né. Vacelão. Chega aí. Tá. Eu preciso... descer mais. Só entrar aqui eu vou pra onde? Ah, tá Não, não é aqui que eu quero ir, não Preciso andar mais pra ir pro Basement 2 Morre você Morre você também Morre Morre Morre, velho Aê Continua correndo agora Mano, tô escutando um barulho estranho, velho Eu acho que não é Esses bichos qualquer Tá, tamo suave Nossa, agora bateu um gelo na barriga, velho Tá, a gente já chegou aqui no Basement 2 É só a gente entrar aqui Então É O que a gente vai fazer agora mesmo? Ah, tem que colocar o... usar a chave, né? Agora, onde que a gente vai usar a chave, eu não me lembro, velho Será que é aqui? Ah, aqui mesmo Cadê a E-Lin? Será que a gente tem chance de encontrar alguma Alguma item de cura pra cá? Ah, deixa quieto, velho Acho que a gente consegue se virar por um tempo, né? Ok A gente usou a chave Ai, droga Mentira que eu tô aqui Mano, tem uns três bagulhos ali, velho Que merda é essa? Ah, mano É os bichos lá, velho Vem aqui, Elin Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, mano Vem pra cá, menina Tá, acho que já fez merda, né? Deixa eu morrer, vai Mateu, 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 vai Ok, mano Voltei aqui E... caraca, mano Ela é muito lerda, velho Meu Deus, velho Meu Deus Eu tô sem munição pra pistola Então eu vou ter que... Ah, só antes que eu voltei, mano Tá, melhor ainda Porque aí eu não... Eu posso guardar essas munições Aí eu não preciso gastar com aquele... Aquele maluco lá Demorou, então É... É pra cá que a gente vai ter que vir, né? Então demorou Vamos lá, então, matar o cara E resgatar a Elin rapidão Eu já volto com vocês, mano Mano, eu já tô de volta com vocês Porque eu decidi matar os bichos antes de ir lá Resgatar a Elin Então eu tô aqui na... Nesse negócio aqui E eu vou matar esses caras aqui, mano Nesses pesadelos aqui Que é os bichos que eu... Não é o nome deles, né, mano Mas... Nossa Senhora É os bichos que eu mais tenho Que é um cagaço aqui no jogo Aí, ó Toma você também Toma, bica Da bica, da bica, da bica Boa Sai fora Não, mano Aê Bem mais simples, né, mano Ok Sobrou mais 10 balas ainda pra gente Não sei o que vai ter atrás daquela porta, cara Então se tiver algum boss Tamo ferrado Mas A gente dá um jeito Vamos lá resgatar a Elin Então, rapidinho Ok Tô de volta agora E tô com ela Só que teve um pequeno probleminha Que eu tô quase morrendo E ela acho que também E eu não tô Não sei com balas Apenas Então Eu espero que dê tudo certo aqui Porque a chance de dar tudo errado É grande Então Vamos lá, mano Eu tô mais preocupado com ela, né, cara Porque Além de ela estar quase morrendo Eu vou ter que gastar uma vela Pra encher a vida dela Vocês estão ligados Que vela É muito importante Aqui nesse jogo agora Então Eu não sei se eu gasto com ela Mas eu acho que não vai ter boss Agora não, mano Se tiver, beleza Se não tiver Obrigado Vamos entrar aqui agora Acho que eu tenho uma cutscene aqui primeiro, né Ah, é verdade Na cutscene não Ok, vamos descer aqui E eu não vou voltar pro apartamento Eu sei que eu tô ferradão, mano Mas não vai adiantar nada eu voltar Porque eu não tenho Não tenho o que pegar lá mesmo Tá Não tem Não tem problema Vamos descer tudo E eu espero achar alguma vida pra mim E uma vela é essa pra mim Encher a vida dela, né, cara Porque como vocês viram Ela pode morrer também E eu não quero que ela morra não, véi Cheguei ali Partiu Ok É um diário Vamos lá Quero voltar àquele tempo As coisas não eram Eram tão boas O dia do meu aniversário O gato bonito Da loja de animais Todas aquelas bolas da cesta Jogar sinuca Também era legal A porta do tempo Estava bem aberta Quando eu vejo quatro coisas Não consigo não lembrar Daquele tempo Confuso estou Olha aqui Ah, então se dá transporte então Se é desses Não tem problema Cheguei Ah, mas não adianta nada Eu não tenho Calma aí Calma aí Eu vou voltar para o apartamento E pegar mais uma Daquela estaca Porque eu vou lá e prendo ele no chão Porque eu lembro que eu tinha mais uma Então vamos prender ele no chão Que é menos Menos dor de cabeça Ainda mais no maluco Que fica se teletransportando Aí Complicado, né mano Complicado Então deixa eu Ficar esperto aqui já Porque o negócio Já volta rapidinho E eu Ó Eu estou ferradão aqui Meu quarto está cheio de Infestação do mal Tá ligado, né Então Já vou aproveitar Que eu vim para cá E vou pegar A bala de pôr Prata E o Baguete muito louco lá A espada Da obediência Cadê? Tá A espada da obediência Está aqui E A bala de prata Eu já tenho, né Então eu nem vou Tô nem esse que eu ia vir pegar Só Ok A vela eu não vou pegar, mano Acho que ela consegue Segurar mais um pouquinho, né Eu acho que ela consegue sim Opa, que que é isso? Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Putz, eu não vou conseguir ler o negócio ali, velho Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou continuar o jogo Aí quando eu achar uma vela Uma vela Eu volto pra cá Uso a vela aqui E uso a outra na Eilin Demorou? Que o negócio agora está ficando difícil também, mano Está começando a ficar complicado também É que essa infestação que está Que pegou a gente ali na porta É a mesma que está na cozinha, tá ligado? Então eu vou ter que tirar ela Tem duas, né Tem uma na cozinha e tem uma no quarto O certo é eu Matar tudo, né, mano Acabar com tudo Mas a dificuldade está aí, né Que eu não tenho muita coisa, não Toma Toma, vacilão Eu lembro desse lugar É Parece muito Tipo Não, fica aí Aqui não tem nenhuma porta Aqui é uma porta, né Calma, deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se eu não tenho Se não estou deixando nada pra trás Não, mano Vocês são ligados que eu sempre deixo as coisas pra trás, mano Então Tá, não tem nada aqui Vamos vazar então Se quiser me dar item Eu fico feliz, cara O que é isso? A porta está bem fechada Ah, elevador, mano Até os botões nas linhas Verticalmente Botão para baixo, né O que a gente tem pra fazer agora A gente está no último andar Então vamos pra esse aqui primeiro Ok Seria bom se eu conseguisse deixar ela aqui dentro do elevador, né, cara Aí sim Aí pelo menos ela não toma dano Ela não fica sofrendo perigo, velho Ó, tem munição aqui, ó Bala de pistola Deixa eu dar um Boa Que não abre, né, não Cara, deixa eu dar uma olhada Aí Vela Isso, maluco Vamos usar aqui agora já com ela Vou usar lá dentro do elevador Acho que é melhor, né Aqui é outro elevador? É, né Ah, é assim Hum Aqui não tem os botões aqui É só a escada Tá, eu não quero vir por ele, não Quero ir pelo da escadinha Escadinha, não Pelo Como que é o nome? Tradicional Vamos aproveitar que a gente vai estar aqui Já vou usar a vela nela Vela nela Não posso botar aqui Ah Tá, não tem problema Botão para baixo Nada aconteceu Ah, moleque Ah, moleque Não posso botar aqui Cheguei lá fora, então, é Cheguei, menino Lá fora, de certeza que vai Acho que é pelo Pelo piso do lugar, né Deve ser quase isso Isso Deixa eu dar uma regeneradinha nela aqui A Rapidex Ok, acho que já regenerou Bastantinho, ó Nem tá sangrando mais Então agora a gente pode voltar E... Eu vou ter que descer a escada, né Vou ter que descer Porque o elevador não tá funcionando Tipo, ele não desce mais Tá ligado Então eu vou ter que ir de escadinha mesmo Mas é até melhor ir de escadinha, cara Porque pelo menos ela não segue eu E aí, pelo menos Eu não preciso ficar me preocupando com ela, né É só eu mesmo Aí eu não preciso É, me preocupar com ela É isso mesmo Só isso Que a menina não toma dano, velho Rápido Tá Mata aqui Mata aqui também Tem um item aqui no chão Não? Não Nossa, quanto negócio, velho Ô, louco Tem um item ali atrás, mano Eu espero que seja Alguma coisa de vida, cara Uma bola de cenuca? É branca e sem número Deve ser a bola principal Ok 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 Calma aí, mano Deixa eu descer lá, velho Deixa eu ver as outras portas Que tem pra cá, né, mano Que eu tô Tô com o pressentimento De que eu tô deixando alguma coisa pra trás, cara Tipo, nessas outras salas Que tem aqui, sabe? Tem outras salas pra cá, não tem? Não tem, velho É só lá mesmo Mosquei Calma aí, então É... Só subir a escadinha aqui, sabe? É Ah, então demorou Então se não tem porta Então já fica mais tranquilo lá Vê isso aqui Então vamos ver Essas outras portas Que tem aqui em cima, velho E torcer pra ter uma Uma vida, né, cara Como a gente não tá tendo O regen lá do nosso apartamento Então a gente tá Ferradão mesmo, cara Ferradão Eu lembro que antes eu ia lá no apartamento Só pra regenerar a vida E marcar checkpoint Agora é só pra Checkpoint mesmo Tá, aqui tá trancado Aqui não abre também Ok Aqui também não Aqui também não Aqui eu já vi, né, mano Então eu sei que não tá Tá tudo trancado, na verdade Opa, que tine? Tá indo certo É o que importa I'm going to see my mom Stay out of my way Who are you, anyway? My name's Walter Walter Sullivan It's time To complete The 21 Sacraments But That's My name But what are the 21 Sacraments? Don't worry You'll know Soon enough Well Let's go and see Mother Let me go That hurts Damn Mother Mother Kit médico Graças a Deus Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, 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 sai Não mano, não Não, não Calma Deixa eu sair daqui, velho Por favor Far E feche a vida Mano, a Cintia voltou pra cá, velho Nossa, mina é louca Calma, deixa eu voltar lá, então Porque eu vou lá resgatar Não sei nem se tem como a gente pegar ela agora, velho Eu vou deixar a Aileen lá atrás Por enquanto, depois eu volto lá mesmo Só quero ver se tem alguma porta aqui, ó Tem uma aqui, ó Que é a porta que a gente vai usar pra salvar ela Pra buscar ela, né, na verdade Ah, ô louco, os caras estão todos aqui agora Ah, ô vacilão Ah, aqui não abre, né Ah, velho Aí, Aileen, depois eu volto pra pegar o Cintão, hein Porque eu pensei que ali abria, mano Só que não abre, ó Ou será que abre e eu não encontrei a porta Eu acho que não abre não, cara Tá, vamos ver se por essa outra porta a gente consegue ter acesso lá Porque eu preciso ir com ela, né, cara Não posso deixar ela pra trás Calma aí Que que é isso, velho Ah, velho, ó Tá cheio de coisa aqui, mano Tô ficando bugado a cabeça já Porque agora eu não sei pra onde que a gente tem que ir Uma das caixas de baralho Opa Lugar estranho para uma bola de vôlei Ué Parece que é uma bola de vôlei É branco, seu nome, deu-se uma bola principal Não, e aí, como eu vou fazer com essas bolas aqui, mano Cabuloso, mano Tem um item aqui, ó Medalhão Santos, beleza Vou ver aqui pra um aqui já mesmo Aproveitar que nós estamos aqui e já tem dois mesmo, né Então é equipe 1 e ele serve pra gente deixar os Os bichão lá mais lentos, tá ligado Calma, será que tem alguma coisa aqui pra cá? Não, né, não Ok, vamos descer então Tem um inimigo aqui que eu tô ligado Ah, é, caderno de roda, velho Sai de mim, sai de mim, sai de mim Boa Entrei aqui Preciso de vida de novo Já tô ficando sem... Nossa, tô morrendo de novo já, velho Vela sagrada, beleza Agora me dá vida Porque agora a Eileen já tá com a vida cheinha Agora só falta eu Tá, vamos lá Vamos continuar descendo Essa vela sagrada não enche a nossa vida também, né Senão até... Usaria ela agora pra encher a minha Essa família é muito unida Tá Cadê? Tem nada, né É, a gente tem que continuar, cara Tem um papazinho aqui em cima Tem uma memória aqui Tá O chefe disse que tivemos que mudar nosso número de telefone Por causa das reclamações sobre os barulhos estranhos Agora temos que mudar a placa no telhado Que droga Falando nisso, números são os últimos... Os quatro últimos números Os quatro últimos dígitos... Ah, tá, esse negócio eu já li, pô Eu já li já esse negócio Agora, eu não sei por que que eu não tenho a nota Mas eu já li Até porque a porta deve tá aberta já também É uma mesa de sinuca Parece que você tá no meio de um jogo Tá, eu botei a bola aqui, agora Ao menos assim nunca as bolas também estão aqui É só botar mesmo? Acabou? Ok A porta aqui tá aberta, não dá? Tá Nossa, eu vou ter que voltar lá no apartamento de novo, né Eu vou voltar porque eu vou aproveitar que eu tenho umas velas extras E vou... Tirar o demônio daqui da minha casa, né mano Acho que é uma boa ideia, né E aí a gente tem que tentar achar um jeito de voltar Lá pra aquele lugar Encontrar a Eileen E trazer ela pra cá, mano Só que tem um problema, cara Eu não sei como é que eu vou Tirá-la de lá Porque não tem como ela descer a escada, né Pronto, aqui a gente tira já Aí, ó Já era Vai, some Tá acabando lá Vai, 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 vai Tá, eu acho que eu não preciso ficar aqui, né, mano Eu acho que não Aproveitar que eu tô aqui Deixa eu dar uma olhada lá na janela Faz tempo que eu não olho aqui, né É que eu esqueci o número também do barzinho Tá, aqui fora não mudou nada, mano Nem nas casas mudou alguma coisa Tá, 3750 3750 Acabou Já acabou 3750 Beleza, agora eu vou pegar a outra A outra Vela Porque tem que botar aqui também, né Tem outra infestação aqui Tá na cozinha Eu vou acabar com ela agora Só vou pegar a vela aqui rapidinho Que a vela tá aqui no baú Eu acho Tá E agora Iremos vir pra cá Bota ela aqui em cima Tá derretendo Tá funcionando então Opa Tá O que importa é que tá Tá derretendo ali, mano Tá funcionando Então tá suave Tá Ah, sério que tem uma na porta agora? Droga, velho Devia ter posto Ah, não tem problema não, velho Próxima vez que a gente encontrar, então Que sobrar, a gente coloca aqui, ó Caramba, mano Eu achei que era o da cozinha que tava Interferindo ali Mas ok, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente continua aqui mesmo no próximo episódio Então se vocês gostaram, deixe seu like Não se esqueça Olha só Tá, tá, tá Tá tenso, hein Não se esqueça de Deixar o like aí Na moralzinha mesmo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não postar mais vídeos Pra vocês receber notificações E compartilha o vídeo com seus amigos aí, mano Porque o canal cresça mais e mais E eu tô Tenso nesse jogo, cara Por isso que eu tô Tão Travado Mas ok, então a gente Nos vemos no próximo vídeo Falei, falei Fui